o meu pé está doendo demais e eu estou muito cansada e esse pé está inchado porque eu levei uma picada de formiga uma não acho que várias era só isso que eu queria deixar claro tá meus amores mas eu não posso deixar você sem vídeo gente esse pé está uma batata só isso que eu fazer o rai tudo bem com vocês comigo tudo ótimo espero com vocês também um vídeo diferente pra vocês aqui no canal que é um vídeo sobre mostrando vocês tudo que eu tenho de kpop até parece que eu tenho muita coisa mas eu não tenho muita coisa eu queria ter mas eu não tenho é mas enfim eu achei legal mostrar pra vocês é outra coisa só para vocês saberem eu vou falar pra vocês os grupos que eu mais gosto de hip hop é bts got seven blackpink card é monsta x red velvet eu também costuma curto bastante e eu acho que só então vamos lá eu vou começar pelas roupas ok gente é isso não acho que eu vou começar pelas coisas menores eu tenho colares e tenho bótons e um chaveiro então vou mostrar pra vocês eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove botões eu vou começar a usar uma festa daqui que eu vou usar minha mochila que é o do rap monstro de mim todos são bts ok gente aí tem esses dois que é do j-hope que é o meu útil pra quem não sabe e tem esse aqui do chuga que é o meu primeiro baixa mas eu acho que os dois são meus úteis na verdade mas enfim só que eles são quebrados então eu não uso eles porém são meus bótons hoje eu comprei esse aqui do janku só que a foto na verdade tá meio torta fazer assim a foto esse aqui do chuga esse aqui do vi tudo do bts gente deixa eu falar esse aqui do j-hope e esse outro do chuga que eu não aguentei eu tive que comprar esse boto acho que foi só pra ver né agora eu vou mostrar o chaveiro eu comprei esse chaveiro que eu achei meio caro porém ele é muito lindo comprei por dez seis gente tudo que eu tenho deles tirando o livro que eu vou mostrar pra vocês tudo eu comprei na liberdade tá lá tem muitas lojas de k-pop blackpink chaveirinho vou colocar a minha chave né meus amores aí eu tenho esse colar do god7 que eu também comprei lá esse colar aqui gente tem umas garventilhas lindas lá também que eu queria comprar mas enfim tem esse aqui colar do bts ó que é assim ah tá pra quem não tá conseguindo ler que eu acho que vocês não vão conseguir ler tá escrito i'm certified army e aqui embaixo tá escrito bantam boys em coreano e tem esse daqui que eu comprei hoje do blackpink muito lindo muito lindo mesmo inclusive eu vou botar ele agora porque né eu acho que é só isso que eu tenho de coisas pequenininhas gente eu espero não ter esquecido de pegar nada tá e só uma coisa que eu vou botar uma foto na hora que eu vou mostrar é a minha caneca do bts porque ela não tá aqui na casa da minha avó tá então eu coloco uma foto pra vocês verem depois que coisa linda peraí vou te mostrar blackpink coisa mais pequenininha então agora eu vou para as roupas eu tenho esse polé maravilhoso lindo do bts eu sou muita coisa do bts gente é que o bts é meu grupo útil né amores aí tem essa blusa do got7 tá escrito jackson atrás porque ele é meu primeiro bias eu não sei qual é meu último do got7 gente só deixando claro aí tem essa blusa aqui do bts já tinha blusa do novo logo deles porém eu não curto muito novo logo deles eu prefiro o coletinho porque na minha época era coletinho então é isso e atrás está escrito chuga aí hoje eu comprei essa blusa do card maravilhosa olha do o nananá o nananá e aí aqui atrás está escrito card e o nome dos quatro entregantes com os números deles bm, samin, jiu e jzef e eu tenho esse moletom do bts também que eu queria ter comprado eu acho que eu queria ter comprado do j-hope mas eu acho que não tinha escrito j-hope só tinha do chuga, de mim e acho que eu vi, alguma coisa assim aí eu fui lá e tive que comprar do chuga também ó é muito lindo, tem capuzinho e aqui, chuga muito bonitinho aí eu tenho esse livro de k-pop muito bom gente, compre pelo amor de Deus que se chama k-pop manual de sobrevivência tudo que você precisa saber sobre a cultura pop coreana não fala sobre k-pop só fala de vários pontos turísticos de lá culinária é muito legal mesmo eu super recomendo esse livro não só para se você gosta de k-pop tem várias entrevistas também com cantores, curiosidades gente, é muito top mesmo e eu acho que é só isso e eu tenho eu tenho um pôster do bts que vai estar passando uma foto creio eu em algum lugar aqui da tela maravilhosamente que é um pôster do bts que eu tenho que eu ganhei da minha amiga ela é muito maravilhosa hoje eu ia comprar outra mas minha mãe não deixou e também tenho a caneca que deve estar aparecendo em algum lugar aí da tela beleza gente e e é isso gente eu acho que é isso é tudo que eu tenho de k-pop eu espero que vocês tenham gostado eu sei que o vídeo foi meio rápido não teve muita coisa assim mas é porque eu precisava postar um vídeo para vocês para vocês não ficaram esse vídeo e tinha que ser um vídeo rápido por isso que eu escolhi esse tá e eu acho que o próximo vídeo eu vou tentar gravar a tag mostra meu celular porque eu já gravei uma vez porém ele mudou muito então eu vou mostrar para vocês ok e é isso gente beijo 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 espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o like compartilha esse vídeo com seus amiguinhos comenta aí o que vocês acharam deem ideia de vídeo e é isso beijo 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 e até o próximo vídeo tchau